Olá a todos, meu nome é Igor Araújo da Gíria dos Famosos e eu vim aqui fazer um vídeo-resposta àquilo que a mãe do Wesley Safadão, a Dona Mil, fez ontem em relação a Miliz Mihail. Vamos revisar um pouco dos fatos. Ontem, no Ceará, no Tribunal de Justiça Criminal do Ceará, houve audiência Miliz Mihail vs. Tiane, Wesley e Dona Mil. Até então, eles falavam de paz, né? Teve audiência. Quando terminou a audiência lá em Fortaleza, o que ocorreu? A Dona Mil fez, repetiu um comportamento que ela já fez antes com a Miliz Mihail. Ela foi para os stories e apresentou, segundo elas, possíveis provas, tá? E ela dizia que é prova porque tinha um selo do cartório. Primeiramente, o selo do cartório não autentica a veracidade das informações. Ele autentica a veracidade do documento. Por exemplo, se você printar uma conversa forjada, tirar uma xerox, se for o cartório, ele vai autenticar aquela cópia como sendo cópia daquela primeira xerox sua. Ela não vai afirmar que o conteúdo daquele print é original ou não. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a cronologia dos fatos, tá? Tem uma situação lá, uma conversa, onde Miliz Mihail faria um pedido em 2018, né? Possivelmente, ela diz que Miliz Mihail fazia esse pedido, mas a pessoa atendeu Miliz Mihail em 2016, né? Quase aquele filme De Volta para o Futuro. Por quê? Porque são provas mentiras, são provas inconsistentes, né? Elas não se sustentam. Então, aquele selo, na verdade, ali não é o selo do perito judiciário, tá? Para que uma prova seja feita realmente de tal, ó, é verdade, é necessário que haja o selo de um perito do Tribunal de Justiça do Ceará. O que aquilo ali não é. Ali, simplesmente, é uma autenticação de um cartório, tá? Terceiro ponto, expor provas de um processo é crime, tá, gente? Você tá ali o processo. Ele pode até estar público lá no site, mas as provas, ou possíveis provas, ou documentos que tem no processo, eles não podem ser escancarados nos stories, sendo verdadeiros ou não. E isso também está no Código Penal. O advogado Miliz Mihail já pegou esses stories e certamente vai colocar lá no processo. Ou seja, só vai confirmar ainda mais que a Milha de Mihail sofre perseguição, né? Porque justamente o processo é mostrar isso, que a Dona Bill Wesley Tiane tentou denigrir a Milha de Mihail. E ontem ocorreu o quê? Uma tentativa, tá? A Gil dos famosos colocou a nota oficial da Milha de Mihail, junto com uma negativa lá da Polícia Federal, que mostra que Milha de Mihail não tem nenhum crime cometido. O nome dela é Limpo, tá bom? O terceiro ponto, o quarto, me perdi agora que é o terceiro, o quarto, é essa questão do pedido dela para que o Wesley pagasse o advogado. E isso ocorre pelo seguinte, ora, se você está em casa e você sofre um dano, você vai ter que contratar um advogado. Então mesmo que você ganhe, a Justiça entende que quando você ganha, quem tem que pagar o advogado é a parte que perdeu. Ora, você estava na sua casa, alguém comete um crime com você, e você ainda vai pagar o advogado? Não. Então, em regra, quando você contrata um advogado e você está certo, a Justiça entende que quem tem que pagar o seu advogado é a outra parte. Porque imagine que 10 pessoas teve fama e você vai ter que pagar 10 vezes um advogado para se defender. Não. O pagamento tem que cair naquele que provocou o dano, tá bom? Então, esta é a explicação jurídica do que ocorreu ontem. Se você ainda não me segue no Instagram, giro dos famosos, curte e deixe aqui seu comentário. Obrigado a todos.